Olá, sou Eduardo Tanarca, Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e estamos a gravar uma série de videoaulas sobre o E-Social, EFD Reinf e DCTF Web, através da parceria entre Senar e a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. É através do E-Social que o produtor rural, pessoa física e o segurado especial devem prestar informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, principalmente as informações sobre a comercialização de seus produtos rurais e sua folha de pagamento. E todas as informações prestadas aqui no E-Social irão para DCTF Web para possibilitar a confissão do débito e consequente pagamento através de DARF, no caso de produtor rural pessoa física, e de DAE, no caso de segurado especial. Já na EFD Reinf, é o sistema em que o adquirente, nas situações exigidas pela lei, irá declarar a aquisição de produção rural que pode ter sido adquirida de um segurado especial ou de um produtor rural pessoa física. É neste sistema que o adquirente declara as retenções sobre os produtos rurais. E sobre esses assuntos vamos tratar em vídeos posteriores. Bom, então para que o produtor rural pessoa física e o segurado especial possam utilizar o E-Social para declararem a comercialização dos produtos rurais, eles deverão, antes de mais nada, possuir um CPF e, a partir desse CPF, um número de KEPF. Mas o que é o KEPF? Bem, KEPF é o Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física. Em resumo, é através do número de KEPF que as atividades econômicas do produtor rural pessoa física e o segurado especial serão identificadas. E assim como, por exemplo, uma empresa que tem número de CNPJ, as pessoas físicas que desenvolvem atividade econômica devem ter o quê? Devem ter o número do KEPF que veio a substituir a antiga matrícula C. E quem deve se inscrever no KEPF? Bem, considerando as atividades rurais, conforme a instrução normativa da Receita Federal nº 1828, estão obrigados a inscrever-se no KEPF o produtor rural pessoa física, que é um contribuinte individual, bem como o segurado especial, que é aquele que exerce atividade rural ou pesqueira individualmente ou em regime de economia familiar, que é, por exemplo, o pescador artesanal, o extrativista vegetal, o produtor rural que explora atividade agropecuária em áreas de até quatro módulos fiscais. Então, como é formado esse número de KEPF? Perceba que ele é o próprio número de CPF, seguido por um sequencial numérico composto de três dígitos, por exemplo, 001, 002, 003, assim por diante. Cada sequencial desses identifica uma atividade da pessoa física e ainda seguidos por dois dígitos verificadores. Dessa forma, percebe-se que um único CPF pode possuir um ou mais números de KEPFs e cada um desses KEPFs estará vinculado ao número de CPF da pessoa física. Então, como a gente pode efetuar a inscrição? Segundo a nossa instrução normativa, a pessoa física pode fazer a inscrição através do portal ECAC, Centro Virtual de Atendimento, e nesse portal você pode também acessar, fazer o acesso através do nosso famoso e-social. E outra forma de fazer a inscrição é através das unidades de atendimento da Receita Federal, independentemente de jurisdição. Um detalhe importante é que a inscrição do KEPF, ele tem que ser efetuado no prazo de 30 dias contado do início da atividade econômica exercido pela pessoa física. Bom, vamos agora a algumas situações específicas que as pessoas geralmente têm dúvida. A primeira situação é a seguinte, se o produtor rural pessoa física tiver diversos imóveis rurais em que exerce atividade econômica. Vamos supor que você tem um imóvel no estado do Paraná, outro imóvel no estado de Minas Gerais, ou dois municípios vizinhos, o que acontece? Nesse caso, segundo o artigo 9, a pessoa física poderá ter mais de uma inscrição do KEPF. Nesse caso aqui da atividade de natureza rural, a pessoa física fica obrigada à inscrição no KEPF e deverá gerar uma inscrição para cada imóvel rural em que exerça atividade econômica. Então, se ele tem um imóvel no Paraná e outro imóvel em Minas Gerais, ele tem que ter lá dois KEPF. Se ele tem, por exemplo, um imóvel na cidade de São Paulo e outro imóvel na cidade de Botucatu, se o produtor rural é uma pessoa física, ele tem que gerar, nesse caso, dois KEPFs. Se tivesse três KEPFs e assim por diante. Outra situação é a seguinte, e se o produtor rural pessoa física que tiver um imóvel rural em que exerce atividade econômica e também é contribuinte individual, por exemplo, um dentista que mantém uma secretária. É, eu já fui dentista uma vez na vida. Então, imagina que eu sou dentista, tenho uma secretária, então eu sou dentista pessoa física, tenho uma secretária, então eu tenho que ter o meu KEPF de dentista. E, ao mesmo tempo, eu sou um produtor rural pessoa física, tenho ali o meu sítio, minha terra e exerço atividade como produtor rural pessoa física. Tenho que ter também o KEPF de produtor rural. Então, nesse caso aqui, nesse nosso exemplo hipotético, ele tem dois KEPFs, um com dentista, contribuinte individual, pessoa física, e outro produtor rural pessoa física. Muito bem. E o parágrafo segundo, nosso artigo nono, ele fala o seguinte, no caso da atividade natureza urbana, a pessoa física obrigar a inscrição do KEPF e deverá gerar uma inscrição para cada estabelecimento em que exerça atividade econômica desde que mantém a empregada vinculada a cada um deles. Então, nesse caso, aquela atividade de dentista, que é a atividade de natureza urbana, ele vai ter que ter um KEPF, tem que ter uma inscrição para cada estabelecimento. Então, sou sou dentista e tenho dois consultórios e tenho também a propriedade rural como produtor rural pessoa física. Nesse caso, tem que ter três KEPFs. E se o segurado especial tiver mais de um imóvel rural em que exerce atividade econômica? Então, ele tem dois imóveis rurais. E você sabe que o segurado especial, que é produtor rural, agropecuário, ele tem aquele limite. Qual que é o limite? O limite é quatro módulos fiscais. E aí, nesse caso, o que diz a legislação? Ele diz o seguinte, a pessoa física, na condição de segurado especial, poderá efetuar mais de uma inscrição no KEPF. Até aí tudo bem, até aí eu já expliquei. Agora ele fala, desde que a área total dos imóveis rurais inscritos não seja superior a quatro módulos fiscais. Porque você sabe que o segurado especial, ele tem essa limitação de quatro módulos fiscais, motivo pelo qual a legislação já impôs. Na soma dos diversos imóveis que esse segurado especial tem, se ele superar quatro módulos fiscais, então ele não vai ser mais segurado especial. Ele passa a ser um produtor rural pessoa física. Então, nesse caso, o segurado especial, ele só pode ser considerado como tal se o limite for de quatro módulos fiscais. Outra situação, e se o produtor rural pessoa física ou segurado especial tiver mais de um imóvel rural no mesmo município em que exerce atividade econômica? Então, ele tem ali, no mesmo município, dois imóveis, três imóveis rurais. Não tem problema nenhum. Então, deu para perceber, pelas informações que nós tivemos, mesmo que esteja no mesmo município, o que vai acontecer? Deverá ser emitida uma inscrição para cada propriedade rural de um mesmo produtor, ainda que situadas no âmbito do mesmo município. Então, se no mesmo município tem três, tem duas, quando for, ele vai ter que ter três, duas inscrições conforme a quantidade dos seus imóveis rurais. Legal. Outro detalhe também que a legislação nos traz, imagina que você tem um imóvel rural e você tem um escritório administrativo. Então, nesse caso, escritório administrativo de empregador rural pessoa física que presta serviço somente à propriedade rural do empregador, deverá utilizar a mesma inscrição vinculada à propriedade rural para registrar os empregados. Então, nesse caso, esse escritório administrativo, ele presta serviço somente àquela propriedade específica. Eles vão ter o escritório e propriedade vão ter o mesmo KIPF, a mesma inscrição. Outro detalhe importante, deverá ser atribuída uma inscrição para cada contrato com produtor rural, parceiro, meiro, arredatário ou comodatário, independentemente da inscrição do proprietário. Então, imagina que você tem um proprietário rural, que ele é produtor rural, ele tem a sua inscrição e ele faz um contrato de parceria, de meação. Nesse caso, aquele parceiro, aquele meieiro, ele tem que ter a sua inscrição, porque ele desenvolve aquela atividade econômica. Então, o proprietário e o meieiro, cada um tem a sua inscrição, mesmo, obviamente, que a atividade seja lá naquele mesmo endereço. Legal. Então, como a gente vai efetuar a inscrição aí no portal do Centro Virtual de Atendimento? Como que a gente faz a inscrição? Ela é feita no ECAC, ou pode ser feita na Receita Federal. E no ECAC é bem simples. A gente vai entrar neste endereço eletrônico. E eu vou mostrar para você como que você vai fazer o acesso pelo gov.br, o acesso por código de acesso. No caso de código de acesso, a verdade, ele veio para simplificar, para reduzir custos dos empregadores, mas quem que pode utilizar o código de acesso? A legislação fala que o segurado especial, ele pode utilizar o código de acesso. Assim como o microempreendedor individual, que possua um empregado, um empregador doméstico, a microempresa, empresa de pequeno porte, optante pelo simples nacional, com até um empregado, não incluindo os empregados afastados. Então, você tem aqui esse rol. Se a gente pensar em rural, apenas o segurado especial, o produtor rural, pessoa física, contribuinte individual, ele não está enquadrado nesse rol de código de acesso. Ele vai ter que acessar através do gov.br. Bom, e a gente vai mostrar aqui para vocês a tela, como que você vai fazer esse acesso. Bom, então nós estamos aqui no portal web do E-Social. Eu venho aqui em empregador contribuinte e vou em acesso ao sistema KIPF. Quando eu clico aqui nesse acesso, vai aparecer essa tela. Você vai cair no sistema KIPF e aí você quer inscrever. Você aperta o botão inscrever e já aparece a identificação para você inserir os seus dados. Nesse exemplo hipotético, vamos colocar que ele é segurado especial. Então, eu venho aqui, clico em segurado especial. Venho aqui, agora o próximo campo é a atividade. Se a atividade de segurado especial é pescador ou produtor. Venho aqui, vamos clicar aqui em produtor, nesse exemplo hipotético. E aqui eu vou também clicar para saber qual é a qualificação. Vamos supor aqui, eu vou clicar aqui em uma das qualificações, proprietário, por exemplo. Legal. Cliquei e aí embaixo, se você for rolando, você vai ver que vai ter o campo com endereço. Vai ter campo para você incluir informações de contato. Então, eu incluo informação de contato, por exemplo, coloco aqui o celular, o telefone e clico aqui em salvar. E aqui embaixo, a gente vai ter o que? Informação sobre o KINAI. O KINAI está aqui, uma lista que aparece de KINAIs diferentes. Mas o que vem a ser o KINAI mesmo? Bom, o KINAI é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Então, na inscrição do KEPF, você pode ter mais de um código KINAI. Uma pessoa tem um código, tem dois ou três. Lógico, ele sempre sabe qual é a preponderante, mas ele vai colocar quantos códigos KINAI ele tem. O KINAI é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. E aí, estou aqui, se colocar, vamos supor que eu sou produtor de morango. Aí eu coloco, então, aqui a palavra morango aqui em nome e ele já me apresenta os KINAIs que tem a palavra morango. Então, é um filtro bem útil para facilitar a usabilidade. E aí, eu venho aqui em selecionar, então, vamos supor que eu cultivo morango, eu venho e seleciono e clico. Quando clico, olha aqui, já aparece todos os dados, o código e tudo mais. E eu quero agora, então, incluir essa classificação. Aí é só apertar aqui na palavra sim. Confirma a inclusão de classificação? Sim, né? Então, está aqui incluído. Agora que está incluído, eu posso também incluir outro KINAI, se por acaso tiver. Mas nesse exemplo hipotético, eu só tenho essa classificação, né? E aí eu posso vir aqui em salvar. Clico aqui em salvar. Então, agora já tem o meu número KINAI. Olha aqui, esse aqui é o CPF, nosso segurado especial, nesse nosso exemplo, 003. Então, provavelmente ele tem o 001, já tem o 002, esse é o 003. E aqui o dígito verificador. E aqui todos os dados, endereço, todos os dados que ele prestou, que aquele segurado especial prestou. Então, ele já tem aqui, agora, o KEPF dele, né? Um dos KEPFs. Esse aqui é o terceiro KEPF que ele tem, tá? Muito bem. Uma dúvida que chega à Receita Federal é sobre consórcio simplificado de produtores rurais. Então, foi feita uma nota orientativa a 23 de 2021, que ele fala sobre orientação sobre a correção das informações prestadas pelos consórcios simplificados de produtores rurais, em seu CNPJ. Então, o que a Receita Federal falou, que diz essa nota orientativa, na verdade, do sistema social? Ele diz o seguinte, por se tratar de uma entidade despersonalizada, o consórcio simplificado de produtores rurais, as informações desse consórcio devem ser apresentadas pelo CPF da pessoa física encarregada, né? É o CPF da pessoa física encarregada que vai fazer, a pessoa física encarregada que vai fazer um KEPF, né? Então, essa pessoa física encarregada de contratar a gíria dos empregados, que é chamada de produtor líder, que vai fazer o KEPF e as informações serão prestadas através do KEPF, e não no CNPJ do consórcio, tá? Então, a abertura do KEPF, inicialmente, o produtor líder deve abrir um novo KEPF em seu CPF, atribuindo a qualificação outros. E qualificação outros é esta, né? Lembra que nós mostramos aqui a qualificação, né? Nessa tela do KEPF, olha aqui, ó. Qualificação outras aqui, né? Então, qualificação outros, informando e informando o evento S1005, esse novo estabelecimento, tá? Então, eu recomendo que quem está gerindo o consórcio simplificado de produtores rurais, que consulte essa nota orientativa, que está tudo bem explicadinho lá. Então, pessoal, uma pergunta que nos chega, que é frequente, é como cancelar um KEPF em multiplicidade, né? Às vezes a pessoa fez mais de um KEPF, dois, três, quatro, KEPF para a mesma propriedade rural ali, por exemplo, ou mesmo, né, o pescado artesanal. E aí, como que faz? Bom, esse cancelamento, esse baixo cancelamento do cadastro, segundo a receita, pode ser solicitado nos casos de encerramento de atividade, venda da propriedade rural, sucessão por herança, mais de uma inscrição, aí a multiplicidade, para o mesmo imóvel rural ou estabelecimento, inscrição realizada indevidamente. Aí, você vai ter, então, que cancelar. Para cancelar, o que acontece? Nós temos ali, no portal gov.br, um artigo explicando, passo a passo, como cancelar. Cancelar cadastro de atividade econômica da pessoa física. Você vai ter que abrir um processo eletrônico. Então, como você faz para acessar esse cadastro aqui, neste endereço eletrônico? Inclusive, vamos colocar na descrição do vídeo aqui, para você, este endereço eletrônico, para você poder acessar e ver esse passo a passo. Só para você ter aí uma ideia, então, você tem que abrir um processo digital. E nesse artigo, nessa página que eu indiquei a vocês, lá tem uns links onde você consegue fazer, acessar, abertura e processo digital e tudo mais. tem os links dos formulários que você vai precisar preencher. Então, você vai abrir o processo digital, vai solicitar juntada de documentos, você vai acompanhar o andamento do processo, então, você vai encontrar o link para acompanhar o andamento do processo e, finalmente, obter o resultado através de um outro link que você já vê o resultado. Opa, conseguimos cancelar a multiplicidade. Então, se você gostou, dê um like, compartilhe as nossas aulas, inscreva-se em nosso canal do YouTube, Sistema CNA Senar. Bom trabalho e a gente se vê numa próxima videoaula. e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto